E aí abençoados, vamos agora ao trigésimo vídeo em busca da platina do jogo Detroit. Esse vídeo vai ficar mais longo do que os outros porque é o último vídeo e a gente vai jogar com os três personagens principais. E tem muitas decisões importantes, aí a gente tem que ficar bem esperto porque senão acaba errando. Inclusive esse vídeo também, a gente vai conquistar, acho que mais ou menos uns sete ou oito troféus eu acho, se eu não me engano. Mas eu vou falando aí ao decorrer do vídeo, tá bom galera? E quero que saibam que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para manter nossa nação em segurança. Presidente Warren! É verdade que os androides podem invadir nossos sistemas de TI com usinas nucleares e bases militares? Os androides que trabalham em funções sensíveis foram neutralizados e os sistemas de TI foram suspensos para evitar riscos de invasão. A situação está sob controle. Presidente Warren! Por favor! Presidente Warren, a opinião pública parece estar cada vez mais favorável aos divergentes, especialmente depois que adotaram uma abordagem pacífica. Qual é a sua opinião sobre isso? A opinião pública é uma coisa, a segurança do Estado é outra. Esses divergentes são perigosos e minha prioridade máxima é proteger a nação e o povo. Presidente Warren! Por favor! Por favor! Por favor! Muitos creem que os androides são uma nova forma de vida. Tem algum comentário? Isso é ridículo! Próxima pergunta, por favor. Presidente Warren! O que acontecerá com a Cyber Life? Os androides serão proibidos para sempre? Estamos trabalhando com a Cyber Life para neutralizar todos os divergentes. Não farei mais comentários enquanto não tivermos solucionado a questão dos androides. Presidente Warren! Capturaram o líder dos divergentes? O divergente conhecido como Marcos ainda não foi localizado, mas logo iremos encontrá-lo e neutralizá-lo. Obrigada. Por hora é tudo. Conor, modelo 313-248-317. Conor, modelo 313-248-317. Estão esperando. Identificação verificada. Ok. Box aqui. 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 Vem comigo. Vamos acompanhar. Eu agradeço. Mas sei onde ir. Talvez. Mas tenho minhas ordens. Vamos lá. Agente 23 identificado. Lançando de modo identificado. Agente 42 identificado. Escaneamento feito. Acesso autorizado. Agente 54. Andado. Agente 54. Andado. Aqui, primeiramente, a gente hackeia a câmera. É ali em cima. Assim que a gente hackear a câmera, a gente tem que acertar o cara da esquerda primeiro, tá? Porque se acertar o outro, vai dar errado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O último ônibus é em 20 minutos. Não temos muito tempo. Temos que ser rápidos. Você está bem? Eu, eu, eu tô com tanto frio. Eu, eu tô com tanto frio. Eu, eu tô com tanto frio. Eu tô com tanto frio. Eu, eu tô com tanto frio. Eu, eu tô com tanto frio. 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 Pode esforçar. Ainda falta muito para terminar. Tem soldados por toda parte. Temos que ter cuidado. Vai logo, senhores. Rápido, entra aí. É, galera, nessa parte a gente tem que salvar o Luthor, tá? Porque é preciso chegar com ele até o final do jogo. É, e nessa parte também, é... A gente vai ter que dar uma pedrada na cabeça do guarda ali. Ali é muito fácil de errar. Então a gente tem que ir bem devagarzinho mesmo. Porque essa parte é muito fácil, ela vai muito rápida. Apertem o analógico mais devagar que vocês conseguirem. Isso é um erro. Eu sou humano. Eu só quero ir pra casa. A minha esposa tá me esperando. E a gente... Temos ordens pra revistar os civis. Não! Não! Por favor! Porra de um droid. Não! Cara, você não deveria se arriscar para me salvar. Cadê Alice? Ela está escondida. Cara, você não salvou. Não sei como te agradecer. Vai, antes que te vejam. Alice! Lula! Eu achei que tinha morrido. Eu achei que nunca mais eu via vocês. Eu queria encontrar vocês na estação, mas eles me pegaram no caminho. Vamos. Estamos perto, mas não temos tempo. Vamos. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aí é só vocês fazer a mesma sequência aí de respostas. Tchau. 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 Calma, tá tudo bem. Você tá bem, garotinha? Ela tá tremendo. Algum problema? Ela... Tá com frio. Queremos levar logo ela pra casa. Perdão, senhora. Temos que ter cautela. Tem divergentes por aqui. Estão todos nervosos. É bom irem pra casa. Obrigada. Ei, esperem aí. Eles sabem, Kara. Eles vão nos matar. Não faz nada, Luther, ouviu? Vão atirar. Vão matar a Alice. Deixaram cair. Obrigada. Não tem de ver. Estamos aqui ao vivo de Detroit, onde milhares de androides fazem uma passeada por toda a cidade neste momento. O líder dos divergentes, a quem chamam de Marcos, está à frente da passeada. Tem algo acontecendo em Detroit, senhora presidente. Deixaram cair. O líder dos divergentes, a quem chamam de Marcos, está à frente da passeada. Aqui estamos. A hora da verdade. Renuncie agora. Ou abriremos o posto. Anote. Nós não queremos um confronto. Estamos protestando pacificamente. Eu repito. Nós não queremos um confronto. Nós não recorreremos à violência. Mas não vamos sair até que nosso povo esteja livre. O que é isso? O que é isso? Todas as equipes acertam. É, Michael, estamos a menos de 100 metros de distância e a cada momento surgem mais novidades. Vamos continuar trazendo as notícias ao vivo. Josh Douglas, canal 16. Michael, é com você. Marcos, o que fazemos agora? Vamos aguardar. Até onde pudemos. Marcos, o que fazemos? Marcos, o que fazemos? de merda pra trás conor e vou poupá-lo desculpa caro esse bosta é igual a você é o terminal chegamos conseguimos não temos bilhete não vamos poder entrar e não dá pra ir embora o que vamos fazer é o galera nessa parte aqui ali perto das malas tem uma revista mas eu não achei ela não apareceu opção de de ler ela mas é vista a gente vai ter que procurar elas todas novamente não tem importância deixar e não que a gente vai voltar mesmo não 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 Transcrição e Legendas Pedro R. Eu acho que o Oliver gostou de você. Ela é sua? Sim. Ela é tão rica. Prontinho. Peguei um sanduíche, liguei para sua mãe. Vamos indo para não perder o ônibus. Pegou os bilhetes, não é? Sim, na minha bolsa. Ótimo. Vamos lá, então. Eu sinto muito. Ai, meu Deus, eu sinto muito. Eu chorava. Que merda, eu não acredito. Eu não sei o que eu vi. Eu não acredito que perdeu. Você olhou dentro da sua bolsa? Estavam na minha mochila. O envelope deve ter caído. Fudeu. Desculpe, por acaso vocês viram o envelope azul em algum lugar por aí? É que eram nossos bilhetes e... Deixa pra lá. Não. Sinto muito. O que nós vamos fazer? Não dá pra ficar aqui. Precisamos de um lugar seguro pro homem. Eu sinto muito, amor. Vamos, Alice. Estava bem aqui na minha bolsa e... Espeção. Não tem mais a fim. Graças. Não tem mais a fim. Não tem mais a fim. Não tem mais a fim. Ah, Todd. Segurança! Vem aqui! Entregar a gente não vai resolver a sua vida. Você sabe. Você tem problemas... Que não tem nada a ver com a gente. Me solta ou vai se arrepender. Me solta ou vai se arrepender. Quando sua mulher foi embora... Levou sua filha... E não podia viver sem ela... Então comprou uma androide... Uma garota pra substituir. Achou que poderia amá-la... Que ela te ajudaria a esquecer. Eu só queria provar pra mim mesmo que era bom pai. Ela tava ferrada. Acabei estragando tudo outra vez. No final, ela tinha razão. Eu não merecia elas. Que saudade dela. Eu sabe a falta que sinto da minha garotinha. Algum problema, senhora? Não... Eu me enganei. Desculpe. Boa sorte. Boa sorte. Désigger da sua filha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Graças. Tá com o bilhete? Sim, é o que estou. Ok, pode ir. Ok, pode ir. Ok, pode ir. Não, não, óbvio que não. 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 Não, óbvio que não.